Então, sem muitas delongas, então eu vou já iniciar aqui, eu vou chamar o doutor Somite, que é um dos diretores do EVP, ele é responsável pela parte de pesquisa do EVP, e também o professor Badri, que vai estar realizando a tradução hoje, deixa eu chamar os três aqui, os três não, vamos ficar os três aqui, né, cadê, cadê, cadê? Tá vindo? Ah, eu tenho que trocar aqui, porque agora mudou tudo aqui, eu esqueço de clicar o botão agora, sim, tá vendo? Eu fiquei atrás, ficou uma bagunça. Bom dia, Badri, good morning, doutor Somite. Bom dia. Vamos iniciar então, Badri? Ok. Então, estamos prontos, doutor? Obrigado, primeiro, eu acho que eu gostaria de agradecer todos vocês, Eric, Badri, para, novamente, continuar a tradição do nosso seminário, nosso seminário, nosso seminário, para os Ayurvedes, e os estudantes de Brasil, e eu estou muito obrigada a todos vocês, por ter continuado essa tradição, e nós tentaremos compartilhar de conhecimento quanto podemos. Então, o doutor está agradecendo a gente, agradecendo o Eric, agradecendo a mim, por continuar essa tradição de fazer esse evento de Ayurveda todos os anos para os estudantes e entusiastas de Ayurveda no Brasil. Então ele espera que a gente possa agora compartilhar conhecimento da melhor forma que a gente pode. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um objetivo muito importante do Ayurveda, que seria, como é que a gente pode envelhecer de forma saudável? Por que a gente nasce? Então por que a gente nasceu, e uma vez que a gente nasceu, qual que é o objetivo da nossa vida? Então essa talvez seja a pergunta mais importante que exista. E quando nós chegamos a essa humanidade, o que devemos fazer para que a gente possa envelhecer de longevidade? Então quando a gente vem para esse corpo, como é que a gente obtém longevidade? Uma vez que a gente está nesse corpo? E além disso, além da longevidade da vida longa, como é que a gente atinge diferentes objetivos sociais, emocionais, relacionados a esse avançar da nossa vida? Então a gente vai discutir esse assunto nessa próxima hora que a gente tem aqui juntos. Então, é minha apresentação visível? Não ainda, mas talvez ela está chegando. Vamos ver. Bom, então hoje a gente vai falar sobre abordagens personalizadas, e preditivas em relação à longevidade na literatura védica e ayurvédica. This is a very unique thought process in ayurvédic text where you can predict based on your body type how you will live longer, or whether you will live longer or not. Então isso é um assunto muito interessante que a gente encontra nos textos de ayurveda, que se refere ao fato da gente poder predizer de certa forma se a gente vai viver uma vida longa ou não, se a gente tem chance de viver uma vida mais longa ou não, baseado no nosso tipo corporal também. And since we all have different body types, some are vata, some are pitta, some are kapha, some are combination of some of them, the recipe or prescription to live longer is individualized or personalized. It is not the same for everybody. Então, já que nós temos corpos diferentes, algumas pessoas têm mais vata, outras mais pitta, outras mais capa, outras combinações, Então, por causa dessas diferenças, a receita, o jeito para conseguir estender a vida também é personalizado. Many of you who have already studied ayurveda must have, during the prakriti analysis, we have learned that people who have more kapha type of body, they live longest than pitta, the next, and the vata, the most less ones. Então, muitos de vocês que estudam ayurveda, devem já ter passado por esse assunto da análise da prakriti, e devem ter entendido, aprendido, que é um entendimento comum que capa, quem tem capa prakriti tende a viver mais. Pitta, intermediário, e vata é o que teria uma expectativa de vida menor nesse sentido. And this is one of the evidence suggesting that you can predict the longevity of a person based on the body type, told in ayurveda text, not only in ayurveda text, but also vedic text, which ayurveda is a part of. Então, esse tipo de informação representa alguma evidência nesse sentido, de sugerir que a gente poderia predizer a longevidade das pessoas, em termos gerais, baseado no tipo corporal, baseado na prakriti. Isso é uma informação que está no ayurveda, e também em outros textos védicos. Aliás, o ayurveda faz parte dos vedas, então está presente no conhecimento védico, esse tipo de informação. At the outset, I also want to say that ayurveda is signs of longevity, but not immortality. In ayurveda, we never talk about immortality because it's understood that the moment we are born, we have a finite lifespan. So, the main aim of ayurveda is dying young, not immortal. Então, outra coisa importante de se dizer é que o ayurveda fala sobre longevidade, mas não está falando de imortalidade, tá? Então, o objetivo principal do ayurveda é que a gente possa morrer com jovialidade, estar bem no final da nossa vida também, não se tornar imortal, claro. We all know that according to Vedic calculation of time, we are in the phase of Kali Yuga. Então, todos sabemos que de acordo com a contagem védica do tempo, nós estamos agora numa era que é chamada Kali Yuga. And as Vedic text, they have predicted the average lifespan of each Yuga. Yuga Yuga. E os textos védicos, eles fizeram um tipo de previsão sobre a expectativa de vida média das pessoas em cada Yuga, em cada uma dessas eras. E tanto nos textos de Ayurveda, como em outros textos védicos, se menciona que a expectativa de vida média em Kali Yuga é mais ou menos cem anos. Então, se a gente não conseguir atingir esse tipo de longevidade de mais ou menos cem anos, quer dizer que alguma coisa a gente não está fazendo direito. Yes, in that, Prakriti does play a role that a Kapha Prakriti may have a higher predisposition to attain that hundred years with a moderate and Vata a slightly shorter span. But on an average we aspire this longevity but not with lot of disease. It is talked about that you have to be healthy at hundred. Even with your last breath, you should have a very balanced body, mind, emotions and you should be spiritually and emotionally content. So, claro, nisso a Prakriti também tem um papel importante, ou seja, quem tem mais Kapha em sua Prakriti geralmente tem a tendência de viver mais intermediário Kappa e Vata um pouco menos, mas a ideia é que na média a gente deveria aspirar esses 100 anos sugeridos e claro não significa também chegar nessa idade com muita doença. A ideia, o ideal de acordo com a Orveda seria chegar nessa idade saudáveis, né, até se diz até no seu sua última respiração que o seu corpo, a sua mente, suas emoções estivessem bem saudáveis, você esteja espiritualmente contente também nesse finalzinho da vida. E é uma mensagem muito importante que você não atinge uma vida longa apenas por comer coisas boas, mas também pensando espiritualmente. Então, uma mensagem importante também é que você não atinge uma vida longa somente por comer coisas boas. Você também precisa pensar em termos de espiritualidade, balancear as suas emoções, seus pensamentos. e é muito importante que o Vedas ou Ayurveda não foi parte da religião tradição de india, mas a tradição Veda é conhecimento. It was knowledge-based scriptures which aimed basically to explain the mystery or the ways you can live longer. And what is the longevity in this Kali Yuga? 100 years. How to live healthy at 100. Vedas Importante também ressaltar que o Ayurveda não faz parte exatamente do conjunto de textos religiosos da Índia. o Ayurveda não é em si uma tradição religiosa. Ele faz parte dos Vedas, claro, mas é uma parte do conhecimento védico que representa escrituras para explicar as formas de viver mais tempo nesse caso. So as any modern bioscience Ayurveda ou Veda also as a science because its basic aim was to give you a healthy and long life. Então assim como as ciências biológicas modernas também buscam esse tipo de conhecimento o Ayurveda era o conhecimento daquela época que visava justamente promover isso, promover uma vida mais longa. Então seria paralelo à nossa busca atual por essa longevidade, com certeza. e isso é um de slocas que refer a de veda e e talks about telling que oh child se Sit firmly on this rock and I'll make your whole body as firm as a rock that you will have no decay up to 100 years of your life span. Então aqui você encontra uma referência do Atarva Veda que ele citou aqui. Então nesse sloka, nesse verso do Atarva Veda fala assim. Oh criança, sente-se firmemente nessa rocha e de modo que todo seu corpo vá se tornar firme como a rocha, de modo que nenhum tipo de degradação vai te afetar até 100 anos de vida. Então toda a mensagem dos textos de Atarva Veda, dos Vedas, era justamente estimular esse tipo de vida, esse tipo de atividades do nosso corpo, da nossa mente que pudessem fazer com que a gente vivesse esses 100 anos, que seriam a expectativa média. And the first starting verse of Ashtangaradyam written by Vagbhata in the 5th century, the first verse talks about the same thing that That means in order to achieve Dharma, the right living, Artha, the right attainments, Karma, the right desires and moksha, the emancipation of our soul from the human body so that we don't have rebirth. These are the basic aims for a longer life, so longer life is not just to enjoy the pleasures, but to follow all these four principles of balanced living so that this long life will not only give you physical well-being, but also spiritual and emotional well-being to attain moksha, that is no birth. Então, a ideia aqui manifesta no próprio Ashtangaradyam, no primeiro verso do Ashtangaradyam escrito, lá no século V. Aqui a gente vê que essa longevidade, ela é para atingir Dharma, Artha, Karma e Moksha, ou seja, Dharma, uma vida correta, Artha, as conquistas, os objetivos materiais de prosperidade corretos, Karma, os desejos corretos e Moksha, a emancipação do corpo humano para que você não precise mais nascer nesse mundo. Então, a vida longa não é só para desfrutar os prazeres da vida. A vida longa é para seguir esses princípios de modo a obter também um bem-estar, uma qualidade emocional e espiritual. Today, of course, we aspire for long life, but we don't follow these principles of four important message for Mayurvedic text. So, of course, we follow Dharma, but we follow Dharma as religion. Of course, we desire for Artha, but we just desire in terms of earning money. Of course, we indulge in karma, but it is just restricted to having sex in life, but not right desires to do good for others. And since we don't properly indulge in the real meaning of this Chaturvita Purusharthas, we end up having shorter lifespan. Because we don't understand the real message of Dharma, Artha and Karma, which can give us longevity. Então, esse verso é muito importante, porque se a gente entendesse corretamente esses propósitos, a gente poderia talvez ter uma vida mais longa. Então, claro que a gente aspira pela vida longa, mas hoje em dia a gente não necessariamente segue esses quatro grandes objetivos. Então, Dharma, por exemplo, uma vida correta, as pessoas acabam seguindo só como regras religiosas e tal, e falham em ver a perspectiva maior disso. Em relação ao Artha, as pessoas acabam seguindo apenas como uma busca por dinheiro, enquanto deveria ser algo também mais elevado, essa busca por Artha. Karma, esse Karma muitas vezes a gente fica só seguindo como o desejo por prazeres, como o prazer do sexo, e não expandindo para outros desejos corretos, como o desejo de fazer bem aos outros, por exemplo. Então, como a gente não entende tão bem a mensagem do texto em um verso como esse, a gente acaba não vivendo toda a nossa expectativa de vida que seria, que era pra ser cerca de cem anos. Today, I am going to tell you about what is the really the Dharma or what is the right way to live your life, what is the right way to desire things, what is the right way to indulge in materialism? A Ayurveda never talks about to you to become a saint, but yes, you should indulge in the materialistic pleasure in a quantum which would not imbalance your body, mind and soul, which will give you a longer life. Então, hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre essa forma correta de viver, essa forma correta de desejar, de estar envolvidos na vida material mesmo. Claro, não é que todo mundo tem que ser um santo, não é disso que a gente está falando, mas de que forma a gente pode viver mais próximos desse modo correto, de modo que a nossa vida seja mais longa? De modo que a gente possa ter equilíbrio, de modo que a gente possa ter equilíbrio mental, físico e espiritual. De modo que a gente possa ter equilíbrio mental, físico e espiritual. de modo que a gente possa ter equilíbrio mental, físico e espiritual. de modo que a gente possa ter equilíbrio mental, físico e espiritual, físico e espiritual, físico e espiritual, físico e espiritual. Então, no Charaka Samhita, quando ele vai falar sobre a Ayurveda, especificamente sobre o que significa atingir longevidade, de acordo com esse conhecimento do Ayurveda, ele vai falar sobre, ele explica que o meu livro é sobre as rotinas e os comportamentos que, ao seguir, você pode atingir equilíbrio fisiológico, bem-estar psicoespiritual, de modo que você possa viver mais tempo. Então, ele vai explicar como seguir essas recomendações, como viver melhor. Provavelmente, o Ayurveda é uma das primeiras ciências, por assim dizer, do mundo, a falar sobre geriatria como uma especialidade do conhecimento sobre saúde. E o Sushruta foi o primeiro a escrever sobre isso, lá por volta de 600 antes de Cristo. Então, a geriatria é algo, é um tema, uma especialidade muito bem estabelecida no Ayurveda. E as formas de viver mais tempo, de ter uma vida longa, também estão bem detalhadas nos textos de Ayurveda. Então, a gente poderia perguntar, qual que é o critério ideal para a gente entender essas recomendações de como viver e envelhecer saudável? Como é que a gente vai saber que a gente está envelhecendo rápido, por exemplo? Quais são os critérios do envelhecimento? Como é que a gente vai saber? Então, o Ayurvedic texto fala sobre quando seu cognizão, seu memória, seu speech, seu intelligence, as well as your physiological characteristics, like wrinkling of the skin, your, the whitening of the hairs, and losing the mental and physical strength. Então, os textos do Ayurveda falavam já que quando você observa algum tipo de degeneração na cognição, na memória, ou na fala, ou na inteligência, algum declínio nessas faculdades, assim como parâmetros fisiológicos ou físicos mais corpóreos, ou seja, o enrugamento da pele, o embranquecimento dos cabelos, todos esses seriam fatores que os textos ayurvedicos já mencionavam como critérios para você entender que o envelhecimento está ocorrendo. So, in Ayurvedic text, there is a special therapy called as Rasayana therapy, which is intended to boost the strength of physical body and not just by nutrition what you have, but also by reversing their biomolecular and cellular activity. So, there are a lot of researches now which has come forth on the herbs told in Ayurvedic text for anti-aging, which has shown changes at the DNA level, the methylation pattern, the telomeres elongating activity, or antioxidant property, which plays a major role in anti-aging therapy and improving the longevity. Então, nos textos de Ayurveda, existe um tipo de terapia especial chamado Rasayana. Rasayana seria uma abordagem voltada a estimular a força do corpo físico, não apenas pela nutrição, mas também em um nível biomolecular, de modo que hoje em dia, inclusive, tem pesquisa, pesquisas mostrando que várias das técnicas dos remédios, das plantas, enfim, usadas como Rasayana no Ayurveda, hoje em dia a gente vê que elas, de fato, têm ação antioxidante, muitas vezes, ou ação de você ver alongamento dos telômeros, que é outro assunto relacionado com quando se fala de envelhecimento e tal. Então, várias ações que hoje em dia a gente reconheceria como anti-envelhecimento, de fato, você encontraria nessas terapias, nessas abordagens Rasayana do Ayurveda. Então, uma pergunta que alguém poderia ter é, quando a gente está fazendo Rasayana no Ayurveda, a gente está revertendo o envelhecimento? Não, a gente não está revertendo o envelhecimento ou a idade em si, né? Mas a gente está revertendo os sintomas do envelhecimento, isso sim. E não só agir sobre os sintomas, é algo que não só age sobre os sintomas do envelhecimento, mas também com Rasayana. A gente está prevenindo doenças que poderiam estar associadas com o envelhecimento. There are a lot of diseases like neurological diseases, metabolic diseases, which happens because naturally with the progression of the age. So, if you follow the principles of Ayurveda, you can prevent those age-related diseases. Então, tem uma série de doenças, doenças neurológicas, doenças metabólicas, que estariam associadas à progressão natural da idade. Porém, seguindo o Ayurveda, você pode também prevenir essas doenças. We all know that 39% of the herdal population is overweight. Today, 39%, almost 40% of the human population is overweight because we don't know what to eat. We don't know what to eat when, how to eat according to our body type. and this overweight is one of the acceleration of aging, one of the cause of acceleration of aging. Então, a gente sabe que hoje em dia, 39% da população mundial está acima do peso, né? Porque a gente não sabe bem o que comer, quando comer. Então, esse seria um dos fatores que causam essa aceleração do envelhecimento também. And, this is also because of our sedentary lifestyle. It's not that we are not doing many of us, are doing a lot of exercises, but still, we suffer from certain cardiovascular diseases, or stroke, or diabetes, which are natural process of inflammation and aging. Why? Because we don't do exercise on the right time. So, doing yoga, doing exercise, we do, many of us do, but we don't do at the right time. So, Ayurveda talks in detail about what to eat, when to eat, how much to sleep, how much to exercise, when to exercise, what it will do. So, it will prevent metabolic diseases like obesity, reduce the rate of cardiovascular diseases, diabetes, stroke, sleep disorders, cancer, and neurodegenerative disorders. Então, isso também tem a ver, claro, com o nosso estilo de vida sedentário. Então, o estilo de vida sedentário também colabora com a redução da longevidade. E muitas pessoas até fazem exercício, mas às vezes não fazem na hora certa, na quantidade certa. Então, a gente vê essa grande prevalência de doenças cardiovasculares, de diabetes, de acidentes vasculares. Então, se a gente soubesse quando comer, quanto comer, como dormir, quanto dormir, que hora dormir, que hora fazer exercício, quanto fazer exercício, se a gente seguisse tudo isso da forma mais adequada, a gente conseguiria prevenir melhor vários tipos de desequilíbrios, inclusive doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, diabetes, câncer, doenças neurodegenerativas. A gente viveria melhor, mas tem. Então, aqui vocês RAVEY RELATIzedão, suarquitando o partes Batal vegan�, se você vaiριos, 1 do resto do tempo, tentいきます que chasing o lugar certo. Você vai ter h swatches de peso e de chuva de dor. E olha o resultado certo, você vai conseguir o câncerера de melancia saúde desde o momento certo. Você vai ter donatoro de melhorutos doenças e a mática. Então a gente sabe hoje Que se você restringir cerca de 40% Do seu consumo de calorias Geralmente você vai viver mais tempo Então existe esse tipo de informação A gente sabe que se você alinhar o seu sono Com o nascer do sol e o pôr do sol Então também isso vai melhorar a sua saúde Se você comer nos horários corretos Tudo isso colabora com um envelhecimento mais saudável Então o que é que acelera o envelhecimento? Por que a gente envelhece mais rápido? A primeira coisa, o primeiro fator Que a gente deveria prestar atenção Em relação a isso É a inflamação desregulada We all know what are inflammatory diets Please go on internet and talk Start typing What does inflammatory diets Like which promotes inflammation Today the processed food The food with lot of preservative Food which is reheated Food which is A kind of Too much high in calories And bad trans fat All these are major causes of inflammation Which is part of our modern dietetics So very important is You have to go to your Traditional local dietetics Which are more balanced And not processed Então a gente sabe hoje em dia As coisas que promovem inflamação É muito fácil encontrar Esse tipo de informação Na internet Enfim, fontes confiáveis Claro Então você sabe que Por exemplo Comida ultraprocessada O excesso de ultraprocessados Na alimentação Gera inflamação Gorduras trans Muita comida reaquecida Requentada Alimentos que tem excesso de calorias Então tudo isso também Nos convida a voltar Às dietas mais tradicionais E locais Para comer de forma mais saudável Another important finding In our aging process Is gut dysbiosis When you are not eating The right kind of probiotics So in intestinal microbiome Your gut microflora Plays a major role In longevity So We all know What are the traditional Fermented food People have Started Forgetting The use of Right Processed Fermented Fermented food And getting into Processed food So Gut microflora Plays also A major role In aging And you need To take Right probiotic And prebiotic Food And herbs Which can Enhance your metabolism And aging Reduction Então outra coisa Outro fator muito importante Associado com esse tema É a questão dos micro-organismos Que vivem no nosso intestino Então a microbiota do nosso intestino Tem um papel muito importante Na longevidade O que acontece é que as pessoas Foram esquecendo As formas de fermentar os alimentos Conforme Foi ficando mais disponível Outros métodos Foram ficando mais disponíveis Outros métodos de conservação Então as pessoas hoje em dia Usam muito mais Ultraprocessados E muito menos Comida fermentada Se a gente usasse Corretamente Os probióticos E os prebióticos Comida Ervas Que tenham essas funções A gente conseguiria Manter uma flora intestinal Mais saudável Que melhoraria também A nossa longevidade We all know That Aging is programmed The day you are born You are destined To die A particular age But what you can do Is If you follow The right Principles of Ayurveda In Ayurveda What is unique The time you are born To the time You die For every phase Of your life You have Different regimes Rituals Whether it is diet Whether it is lifestyle Which balances The cellular Activity Reduces The cellular Inflammation And necrosis So less Shell death So longer And happier Life Então todos nós sabemos Que o envelhecimento É de certa forma Programado A ideia é que Desde que você nasceu Você tem uma certa Expectativa de vida Então o que você pode fazer É seguir corretamente Os princípios de Ayurveda Porque o Ayurveda Tem especial nesse sentido Existem recomendações Para cada fase Da vida De modo que você possa Evitar Essas causas De envelhecimento Precoce E viver melhor Mais saudável So what to Give to a Newborn child The Svanaprasana The special Herbal mixture For You know Good immunity Or what to Feed The child For first Six months What to feed Up to one year How to Take care of them Up to Sixteenth year All these things Are part of The Ayurveda Course Which you all I suppose You learn Or people Who are interested Can join These courses At Naradeva Shala And learn About these Rituals And regimes Which gives You a Longer Life span So dhinacharya Ritacharya All these things Contribute To the Longitivity Então Muito Tipo Muitas informações Detalhadas Sobre cada Fase da vida Então nos textos De Ayurveda A gente vai Encontrar O que É ideal Para ser Ministrado Para uma criança Que acabou de nascer Para uma criança Até seis meses Até um ano De idade Até os Dezesseis Anos de vida Informações Sobre Dhinacharya Dhinacharya Ritucharya Todo tipo De cuidado Que você deve ter Ao longo Da vida Tudo isso A gente encontra Nos textos De Ayurveda E quem tem mais interesse Com certeza Pode ir aprender No curso De Ayurveda Como no curso Do Naradevashala Que ele sugeriu Do Naradevashala So You may inherit good genes with good prakriti, body type, but then you have to follow these principles to properly complete that predestined lifespan. Então, claro, a gente viu que kappa é geralmente programado para ter uma expectativa de vida mais longa, mas isso não significa que todo mundo que tem uma prakriti kappa vai ter uma vida super longa, porque se a pessoa não segue as recomendações de saúde, se a pessoa, e isso poderia incluir até fazer panchakarmas regularmente ao longo da vida, então, a questão é que os genes bons da pessoa não são suficientes, né, a pessoa pode, inclusive, ter uma ótima prakriti, uma ótima natureza muito forte, uma constituição forte, mas ela precisa também seguir recomendações de saúde, de alimentação e de rotina, para que ela possa viver essa vida longa. Então, there is a whole ritual told in Ayurvedic text as to how to get such healthy kapha predominant child and what are the preconception detox you have to take and also Ayurveda-based nutrition and herbal therapy during pregnancy what a mother should drink. So, there is a pregnancy ritual. If you follow, then the child would be having a longer life. Então, os testes de cerveja são tão específicos no sentido de dar informação sobre como você conseguir ter um filho, uma criança que tenha essa prakriti mais capa, que seja mais saudável, então existe uma série de recomendações pré-conceptivas, toda uma preparação para antes da concepção, existe uma série também de rituais durante a gestação que são recomendados, tudo isso para promover uma melhor saúde da criança. Então, isso já começa antes da pessoa nascer, esse cuidado com a longevidade. So, each and every ritual which is told in Ayurveda is not just for attaining short-term gains, but in long-term gains of extended lifespan and healthy lifespan. Então, cada ritual, cada medida que é recomendada no Ayurveda não é só para objetivos de curto prazo, é também para objetivos de longo prazo, como essa saúde ao longo de toda uma vida e que essa vida seja longa. So, how do we get this longevity? So, longevity cannot be attained without good immunity, good metabolism, good psychological, emotional balance Então, como é que a gente obtém essa longevidade? A gente não pode obter longevidade sem uma boa imunidade, um bom metabolismo, uma saúde física, psicológica, emocional. Tudo isso é necessário para a longevidade. And the programming of this anti-aging therapy cannot begin with when we are born. It has to begin at the time of conception. The parents have to plan for the longevity of the child. So, that's why you need to follow Pumsavana Karma, what is called as preconception process, Garbhani Paricharya, that is the pregnancy ritual. And once the child is born, follow all the 16 samskaras. There are 16 different rituals told in Ayurveda in different age, which we teach in our courses, in order to optimize the whole balance of your body, mind and emotion. So, when I demore like this, I'm going to note here so I'm not going to lose some time. Look at this. The program of this longevity has to start in conception. It's not something to start just after. So, the ideal is to start in conception, the ideal is to start in conception, in some way, and fornecendo medidas, cuidados, for a longevity of this person that will be born. In the Vedic tradition, this exists in Ayurveda. So, if it was made Pumsavana Karma, right, doctor? Pumsavana Karma, yes. Pumsavana Karma, que são medidas preconceptivas. Garbini Parichari, que é todo um regime a ser seguido durante a gestação. Aí existem 16 samskaras, 16 rituais, 16 ritos de passagem importantes, realizados em diferentes idades. todos eles e todas essas medidas voltadas a otimizar a harmonia, a saúde do corpo, da mente, das emoções, visando a uma vida longa. At the end, I would like to show you today that Charaka has even mentioned 10 herbs for anti-aging, addressing your immunity, addressing your emotion and intellect, addressing your psychosomatic balance, as well as health of different organs, which will, if you take into your day-to-day life, will bring about health in your organs, in your mind, and your emotion and immunity. Então, para terminar, ele gostaria de mencionar que o Charaka citou cerca de 10 ervas para melhorar, para aumentar nossa longevidade, porque elas agiriam de várias formas, agiriam na nossa imunidade, agiriam também no nível emocional, no nível do intelecto, promovendo o equilíbrio psicosomático, promovendo a saúde de diferentes órgãos. Então, se a gente adota o uso dessas, de algumas dessas ervas no nosso dia a dia, a gente poderia também, com a correta utilização, claro, promover longevidade. A primeira droga é o Amrita, o Tinospora Cordifolia, Guduchi. This Guduchi is excellent for your immunity, it is very good imunomodulator, good for autoimmunity and cellular inflammation, it reduces the cellular necrosis, the death of the cells, so that's why it is good for anti-câncer, it is anti-diabetic, anti-arthritic, inibida inibida etiodesis. Então, essa planta, o Guduchi, é muito bom para o sistema imune, ele é um ótimo imunomodulador, muito bom para condições autoimunes, ele reduz a inflamação celular, ele reduz a necrose celular, muito bom para diversas doenças que envolvem esse tipo de estresse ao qual as células estão submetidas, incluindo câncer, artrite, então é uma planta muito boa para várias condições, doenças degenerativas em geral. The second herb is Abhea or Terminalia Cebula, that is Haritaki, which is very good for metabolism and excretion, where whatever you eat is helped to digest it, does not allow the ama or toxins to form in the system, and also it takes out all the toxins from your body. Então, a segunda erva é o Abhaia ou Terminalia Cebula ou que a gente conhece também como Haritaki. Então, o Haritaki é muito bom para o metabolismo, para a excreção, ele não permite que o ama ou que toxinas sejam formadas no corpo e ele ajuda a eliminar toxinas de forma efetiva para que isso não acumule no corpo e você possa se manter saudável. o tem muitos polifenóis e tanins como químicos que melhoram a saúde e reduzir o brinquedo, e melhoram a hidração e pigmentação. Então, ele também tem muitos polifenóis e taninos na sua composição, são princípios objetivos dessa planta, que são muito bons para a saúde da pele, reduz o enrugamento da pele, melhora a hidratação, melhora a distribuição da pigmentação da pele também. A terceira é dhatri, ou amaleki, amelia officinalis, que é muito rica em antioxidantes, polifenóis, muito rica em vitamina C, que improves. This is one of the very important drug for longitivity and lot of study has been done how the use of amaleki increases the telomere length of your chromosome. Means when you elongate the telomere, that means there is a longevity happening at the DNA level also, at the level of chromosomes. Então, a terceira planta é o dhatri, ou imblica officinalis, ou amalaki. Essa planta é muito importante porque ela é uma grande antioxidante, ela é rica em polifenóis, ela é rica em vitamina C, ela é extremamente importante para a longevidade no erveda, tem muitos estudos sendo feitos sobre ela e mostrando que ela inclusive aumenta o tamanho dos telômeros. Então, ela age no, ela tem uma ação anti-envelhecimento no nível do nosso DNA, no nível dos cromossomos, isso tem sido estudado inclusive. Então, há uma sepulha, natural sepulha, que também excelente para seus olhos, excelente para seu liver, pitta, o metabolismo, e também tem uma boa propriedade antioxidante. Depois vem algo que não é uma erva, mas é a pérola, a pérola mesmo, pérola marinha, enfim. Então, no erveda se utiliza esse tipo de insumo também, e ela seria muito boa como remédio, claro, não é para usar direto, a gente é na forma específica, ela seria muito boa para os olhos, para o fígado, para o pitta, para o metabolismo, é um ótimo antioxidante. Então, Shweta, da Clitoria Terneta, ou Sangapushpi, o que dizemos, é muito bom para memória, intelecto, e evita doenças de age-related, como Parkinson's, Alzheimer's, e forget insomnia ou sleeplessness. All these things are taking care with this herb. Depois, a próxima erva é a Shweta, que é a variedade branca da Clitoria Ternatea. Clitoria é uma plantinha que a gente tem aqui no Brasil, o feijão borboleta. Aqui é a variedade branca que ele está falando, é chamada Shweta também. Então, ela seria muito boa para memória, para o intelecto, para prevenir doenças relacionadas à progressão da idade, para insônia, para Alzheimer, para Parkinson, para todo esse tipo de condição, ela seria muito boa. Então, o próximo é o Jivanti. Jivanti, leptidinia, reticulata, é excelente para, novamente, a saúde retinal retinal, o seu sistema nervoso, protege, e também, a sua pele, protege de auto-imunas ou outros desordos da pele. Então, a próxima planta é o Jivanti, leptidinia reticulata, que seria muito bom para a saúde da retina, para o sistema nervoso, para a pele, protege a pele, prevenindo, inclusive, doenças auto-imunes associadas à pele. Então, atira-se, asparagos, asparagos, asparagous, asparagous racemosis satavari, which is excellent for women, their women hormones, lactation, and also a proper hormonal menstrual cycle, maintaining that, an estrogen level. This is an excellent drug. Outra, a próxima planta é o asparagos racemosos, ou a tiraça, ou chatávare, como a gente conhece bastante aqui também. Então, o chatávare seria muito bom para a saúde feminina em geral, para os hormônios femininos, para a lactação, para manter bons níveis de estrogênio, inclusive para a regulação do ciclo menstrual. Para tudo isso, ela é muito útil. Então, o manduparni, que é a Centella Asiática, é uma outra coisa muito importante para o sistema nervoso, que o sistema prevê a neurodegeneração, aumenta a memória, and skills of speech, good speech, good remembrance, memory, yes. Outra planta importante é a Centella Asiática, Manduca Parni, essa a gente tem muito aqui, ela é muito boa para o sistema nervoso, previne neurodegeneração, melhora a memória, melhora a fala. A próxima é a Estira, E a última plantinha é a Punarnava, que é a Boerhávia Difusa, a gente tem aqui, chama erva tostão, um nome popular que a gente tem aqui. Ela é muito boa para a saúde dos rins, para a proteção dos rins, para a detoxificação dos rins. Se você pegar essa combinação de todos os rins, todos os rins together, é uma boa combinação para a anti-aging. Porém? Porque anti-aging é um processo onde multiple organs são envolvidos para que você seja longevidade. E você vai ser surpreendido para ver agora, como eu expliquei, que há um herb é bom para a heart, um bom para a brain, um bom para os rins, um bom para a imunidade, um bom para a liberação e a digestão. O que é a humanidade? A humanidade é a combinação de todos os rins. Então, se você proteger esses rins, melhorar os rins, com essa combinação de rins, o que você vai conseguir é uma longa vida, uma vida, uma vida e uma vida uma vida, uma vida e uma vida. Então, o que o Charaka está falando é que se você usar uma combinação dessas dez ervas, de fato, você está cobrindo praticamente tudo o que você poderia esperar em termos de anti-envelhecimento. Porque a gente viu como ele estava explicando. Uma delas é boa para o coração, a outra é boa para o cérebro, a outra é boa para a imunidade, a outra é para o fígado, a outra é para a digestão. E o que é o corpo humano? É uma combinação de todos esses órgãos, de todas essas funções. Então, dessa forma, usando todas essas ervas, a pessoa poderia conseguir uma vida mais longa, mais saudável, mais equilibrada. Não são todas ervas, né? Tem a pérola também. Hoje, nós estamos entrando a age de personalidade, preventiva, predictiva e participativa medicina. É a p4 medicina. So, Ayurveda tem uma solução para você. Então, isso é por isso, Ayurveda é um dos métodos holísticos para adressar sua mente, corpo e consciência. Needs. Então, hoje a gente está na era dessa medicina personalizada, não só personalizada, personalizada, preventiva, preditiva e participatória. Eles chamam de p4. Então, nesse modelo, o Ayurveda pode contribuir demais, porque o Ayurveda já tem um sistema para isso. Então, o conceito de prakruti, de fato, tudo que é recomendado nas diferentes fases da vida, tudo isso são, representam um conhecimento, um método holístico para para trazer equilíbrio para o corpo, para a mente, para a consciência, para atingir as necessidades, para, de fato, atender as necessidades do nosso corpo, da nossa mente, da nossa consciência, de forma personalizada, preditiva, preventiva e participatória. Então, isso é o que eu wanted to discuss with you that if you think very scientifically also, the whole topic of anti-aging, Ayurveda gives you the most modern and holistic view. What we through modern biomedicine have understood it now, Ayurvedic text have explained it almost 5,000 years back. So, I am not telling you to just follow this text without questioning it. But yes, you should question it, but then if there are scientific evidences, if there are scientific reasons behind the rituals of healthy life in Ayurveda, we should be open to embrace and take it forward and include in our diet, lifestyle and health regime to live longer. And as I told, healthy at hundred. So, até mesmo, o que ele queria discutir com a gente é isso, se você pensar, inclusive se você tem um pensamento muito científico sobre essas áreas, sobre a questão do envelhecimento, da ciência do anti-envelhecimento, você vai ver, mesmo assim, que o Ayurveda é um dos sistemas que tem das melhores soluções, das melhores abordagens, melhor dizendo, para tudo isso. Então, mesmo se você considerar tudo que existe de conhecimento moderno sobre essa questão, você vai ver que o Ayurveda propõe uma abordagem holística, uma visão holística, que você poderia seguir e é totalmente compatível com as descobertas mais recentes da ciência. Então, a ideia é nessa área do envelhecimento. Então, a ideia não é que você siga esses textos, ele não está propondo você seguir tudo isso sem questionar. É legal questionar, com certeza, mas se você encontra, então, fundamento após questionar esses textos, então você deveria, de fato, aplicar isso na sua vida, incluir na sua rotina, de modo que você possa viver melhor, viver mais tempo e chegar saudável aos 100 anos. Obrigado pela sua escuta, paciente. Então, se tiver alguma pergunta, ele também está aberto, se a gente tiver tempo. Badri, você tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas, eu vou fazer uma pergunta que para nós profissionais sempre é interessante, seria legal perguntar para ele, de acordo com a experiência clínica dele, estando em hospital, no centro de pesquisa, o que ele viu, o que o ser humano moderno tem mais de dificuldade do que ele colocou, na parte mental, se é na parte alimentar, da experiência dele, vamos ouvir um pouquinho dessa parte agora, o que ele vê com maior dificuldade do ser humano procurar ou consegue fazer, ou o que ele não consegue fazer, seria legal ouvir um pouquinho dele, enquanto o pessoal vai colocando as perguntinhas. Eric, eu queria perguntar algo, doctor, a sua experiência clínica, a sua experiência em hospitais, a sua experiência em a base de fundação, o que você acha que as pessoas em geral têm mais dificuldade regarding these anti-aging processes que devemos tomar? Do você acha que para as pessoas é mais dificuldade de seguir a proper dieta ou é é mais exercício ou o que você acha que é mais dificuldade para as pessoas em geral? O mais easiest é para a pill. Então, se que 10 herbes eu te dame a pill. Mas o problema é que a pill é apenas quando você follow a diet e exercício e e tempo de tempo. Isso é o mais difícil. Então, o temos a patients que a pop a pill de tempo porque eles feel que a pill vai a wonder . Yes, pill does the wonder unless e until you não follow eating on time sleeping on time and eating right food so that is the most difficult part which we have found the people are not able to follow diet and lifestyle and that's why you know the efficacy of these wonder herbs also reduces because when you do everything together only it gives you the optimal effect so that's why my majority of my presentation was just to make you understand that why diet and lifestyle and other you know rituals which you are told in ayurveda is more important first because when you follow that then these 10 wonder ducks definitely does magic então na experiência dele assim é muito fácil tomar uma pílula né as pessoas acham muito fácil mas a pílula não é a resposta mágica para tudo né então claro as pessoas todas querem uma pílula que resolva tudo mas e elas são essas plantas botar tudo numa pílula são ótimas de fato mas elas vão produzir uma resposta ideal uma resposta ótima justamente se você também segue um estilo de vida se você também segue dieta própria desde que as pessoas têm dificuldade né então dieta estilo de vida quando comer o que comer o que comer quanto comer que horas por mim quanto dormir as pessoas é deixam de fazer isso e às vezes ficam dependendo só de uma planta que botaram numa pílula né então isso tem sua eficácia reduzida se a gente não considera as outras coisas de fato por isso que ele passou a maior parte da apresentação falando de dinachara e tuchara dos diferentes rituais que existem na tradição vésper que tudo isso acaba sendo até mais importante do que aquelas ervas que são tão fáceis de tomar né mas funcionam melhor se estiverem nesse contexto maior de todo um estilo de vida adequado tem uma outra perguntinha next question sir i read in português ok and badly translated to you sir a carla lorenzo ela colocou também a questão das ervas né boa tarde as ervas que o doutor referiu são né que ele se referiu podemos usar como chá gratidão muito importante este direto enfim so the question is uh about this this herbs can we use them as a tea or better to use in another way yes you can use it as as a tea and chanak samita these are 10 uh herbs which are told to be taken in uh equal quantities and uh basically it is in a kashaya kalpana that means it is in water decoption yeah only thing is that when you make this tea it is done in a different way than just dipping it so you have to take uh around 15 grams of this uh combination of this powder 15 grams um add eight times water that means around 100 grams of water 100 milliliters of water and reduce it to around 30 ml this is a rough one i'm not telling you exactly but this is rough around 30 ml if you uh reduce then this filter this tea and then take this uh one way of doing it is also that you take hot water soak it overnight all these herbs and in the morning reduce it to one third so that you get more actives from the herb so this is also a way you can do so yes it is to be taken as a herbal decoction water decoction what we say is kashaya this sorry doctor just this last method soaking overnight with hot water and then reducing the the same way yes so the morning you can boil the so that you can get more actives because in this when you just boil then you will get less active if you soak it overnight in hot water you get more actives okay thank you então é pode ser usado como um chá sim inclusive o tiara que recomenda que isso seja feito como um cachaya kalpana então um método de preparação de uma decoção não é um chá não é uma infusão não é só né mergulhei na água e pronto não é um chá tem que ferver bastante tempo então uma sugestão aproximada seria pegar 15 gramas da combinação de todas elas e juntar com cerca de oito vezes isso de água de água seria mais ou menos uns 100 ml de água mais ou menos reduzir até uns 30 ml de água fervendo né um jeito mais efetivo ainda seria deixar essa combinação de molho em água quente durante a noite e depois é de manhã ferver dessa forma né fazer essa redução the next question a próxima pergunta é da silvia silvelena a pessoa com diabetes mellitus tem como prolongar o tempo de vida um pouco mais usando as orientações védicas uma boa pergunta interessante the question is uh can someone uh with diabetes diabetes mellitus uh can this person prolong its lifespan using vedic orientation yes so we are doing lot of work now on diabetic reversal as well as management of diabetes am i audible yes yeah and not just based on uh our thoughts but we are doing a uh three clinical trials one we are doing it in latvia in europe and two trials we have already done in india on reversing of uh diabetes and one of the major herb what we use is amalaki the gooseberry indian gooseberry with curcuma turmeric which is said to be as one of the one of the good uh herbs for uh attacking see diabetes is not just lack of insulin diabetes is a inflammatory disease degenerative disease that's why it is there throughout your lifestyle so uh you can definitely uh manage diabetes well provided you have enough insulin yes if you don't have any insulin secreted from pancreas then it is a little difficult we have to see especially type 1 diabetes still we have to do a lot of research but in if you are a type 2 diabetes with less insulin also we can help you um manage well or in early cases we can reverse it so yes it is possible it is possible prolonging a life of the fact they have done a lot of research research with reversing the condition of diabetes and management of diabetes and are pesquisas são ensaios clínicos que eles estão fazendo ele mencionou três ensaios clínicos que eles estão fazendo tanto na europa como na índia e a principal erva que tem sido usada é o amalaki em combinação com a cúrcuma então são muito bom boas essas duas ervas para o diabetes a ideia é que o diabetes não é é o diabetes é uma uma doença inflamatória ele é uma doença degenerativa também e essas ervas ajudam demais no tratamento se você tem se você pega principalmente no começo do tratamento do diabetes 2 costuma ser muito mais efetivo né em relação ao ao tipo 1 casos que o pâncreas não produz insulina de jeito nenhum aí é mais difícil precisa de mais pesquisa mesmo mas no caso do diabetes tipo 2 diabetes mellitus é eles têm feito muita pesquisa e com bastante sucesso ok the last question sir da bruna meletti ela escreveu assim eu tenho uma uma pergunta né qual a frequência para pancha karma recomendada para uma pessoa saudável which is the frequency of pancha karma that uh a healthy person should undergo yeah so for a healthy parcha karma based on your dosha predominance the body type uh once in a year is a good uh thing when you are post 45 so once you cross so always anti-aging therapy in ayurveda has been told as uh purve vaysi madheva means you need to start addressing to this kind of therapy at least around 40 years before that you have to follow dinacharya ritu chary and everything at least you will have to start proactively taking anti-aging therapy and this is once a year if you are a vata person the best time for punch karma is rainy season if you are a pitta type then it is in autumn season if you are a kapha type you have to do in the spring season ideally like you know these are the seasons for this three body type for a good anti-aging punch karma therapy but yes if you can't at least after 45 once a year a proper detox would give an ideal anti-aging effect so the panchakarma baseado na prakriti de cada pessoa deveria para promover um efeito anti-envelhecimento né ideal a partir dos 45 anos fazer mais ou menos uma vez por ano então os textos de veda mencionam que antes dos 40 40 e poucos você pode simplesmente seguir dinacharya seguir ritu charya seguir as recomendações de rotina e tal isso já vai ser muito bom para sua saúde e tal isso já vai ser muito bom para sua saúde agora a partir dos 40 40 e poucos você tem que começar a tomar medidas mais proativas para proteger sua saúde para manter o vigor para aumentar a longevidade então a partir dos 45 anos uma vez por ano é uma frequência ideal para fazer um panchakarma para pessoas que têm predominância de vata a estação ideal é a estação chuvosa logo depois do verão para pessoas que têm predominância de pita é a estação ideal e para pessoas que têm predominância de capa é a primavera que é o ideal claro se a pessoa pode né legal badri eu vou pedir para você traduzir para a gente né que a gente já está chegando no fim já temos aqui uma hora e meia é então agradeço a ele por todos nós que estamos assistindo pela equipe do naradeva meu nosso muito obrigado so eric is thanking you because we already passed one hour and a half so eric thanks you uh on behalf of everybody from naradeva of all our all of our team e lembrando pessoal que oi so sorry 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 it's your all right and just and thanking you all and hope you all pursue the knowledge of ayurveda and bring the cause of ayurveda to the whole world ele tá agradecendo né é por promover o conhecimento do ayurveda por estarmos promovendo a causa do ayurveda entre muitas pessoas agradecer ele que é sempre um prazer ficar sabendo das pesquisas que estão sendo feitos no evp e dá um até logo para ele né badri porque a gente vai ver ele em setembro então em setembro a gente tá indo para a índia novamente com uma turma é quando a gente vai depois de três anos se rever nossos amigos na índia so uh it's always a pleasure to listen to you doctor it's it's always great to know about the research uh you are doing so we are really thankful for all of that for all the knowledge shared and also to say uh see you soon because we are going to to india by september so we hope to see you there yes sure looking forward to you in september thank you we're looking for you sir thank you so much